Sandy, você tá num momento muito importante da sua vida. Você vai ser pai agora de uma menina. A Thay tá esperando a estrela. E eu quero saber como é que tá esse coração. Principalmente quando ela começa a mexer. Agora eu toco o violão perto dela. E aí ela mexe? Eu já fiz 300 mil músicas pra ela. Ai, vai nascer já com um álbum. É. Já fiz estrela, já fiz. A estrela vai nascer. E eu vou fazendo música e cantando. Será que vem um álbum infantil? Olha. Eu tenho mania de fazer música pra criança. Porque na casa toda criança que nasce tem uma música. Sim. Se juntar com as da estrela, com as que já nasceram. E eu vou fazer um disco só com música que eu faço pra criança. Sandy, posso te falar? Faça, por favor. Eu sou a avó de uma menina de 8 anos. E a gente precisa muito dessa sua poesia pras crianças. Você faz? Faço. Ai, gente, olha. Tô falando, esse programa já acabou. Já tem mais um disco aqui. E eu quero saber o seguinte. A madrinha de estrela. Ai, gente. Eu posso dizer que é a melhor madrinha do mundo. Nossa amiga. É. Essa é ela. Além de ser uma grande amiga, é uma grande madrinha. É. Regina Cazé. Olha lá. Ela baba na barriga de Thay. Ela mima. Ela mostra. Ela quer. Ela é uma loucura. Eu sou amiga da Regina há mais de 40 anos. E eu posso te dizer que você escolheu muito bem. Ela vai ser uma madrinha e tanto pra essa menina. É, eu fiquei meio receoso dela não aceitar. Mas ela aceitou. Você acha que ela não ia aceitar? Ela ficou emocionada pra caramba. Eu fiquei muito feliz porque a Regina tem uma importância muito grande na minha vida. É. Né? Porque essa coisa de não aceitar ser artista. Sim. É. Eu sempre fui resistente com essas coisas. E aí a Regina começou a me mostrar que eu posso. Claro. Eu também, que eu também faço parte. Faz muito. E Deus deu essa oportunidade. Então, eu acho muito justo ela ser a madrinha do meu filho. Eu também acho. Muito justo. E ela vai ser uma madrinha incrível. Xande, você vai ser pai de uma menina. Uma menina que pode ser que ela queira ser cantora. Vai, né? Oba! Vai que ela venha aí junto com essa turma aí de novas cantoras, novas sambistas que têm despontado. E você tá acompanhando essa cena? Você gosta? Você tem alguma cantora no momento que você esteja ouvindo mais, assim? Tô acompanhando muito. Tô acompanhando a maravilha que tá a carreira da Ludmilla. Ah, ela é. Tô acompanhando a Gica. Sim. Tô acompanhando a Márvila. Márvila, maravilhosa. Tô acompanhando Thaís Macedo, Amanda Amado. Thaís, maravilhosa. No caso, é a neta da tia Gessi, onde eu toquei. E eu tô sentindo que elas tão vencendo o machismo que tem na música, né? Como Clara, como Bete Carvalho, como Alcione, como Elisete, né? Dalva de Oliveira, Aracide Almeida. Elas conseguiam superar. Estão aí resistindo. Estão resistindo. A própria Gal, a própria Bethânia. É. Simone. A gente é muito bem seguido de Campana. A gente é bem, muito. E tem aí uma nova geração que você citou várias que são incríveis. E que com certeza vão vir pra ficar, né? E com apoio, seu apoio, com apoio de quem tá aí. Isso é fundamental também, né? É, porque eu...